Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, agora com o Estriorte, tratamento ortomolecular de combate às estrias, inovação absoluta, Lua Estética 36714558. E Paracatu foi contemplado com um novo caminhão de combate a incêndios. O veículo atenderá a brigada de incêndio do aeroporto municipal e foi entregue à prefeitura de Paracatu na última quinta-feira. O novo caminhão foi adquirido através de uma parceria com o governo federal. Trata-se de um moderno caminhão de combate a incêndio que será utilizado pela brigada de incêndio do aeroporto municipal. O equipamento permitirá uma maior agilidade ao combate de incêndios. Esse caminhão é uma doação da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, que entra dentro do projeto deles de investimento em logística nos aeroportos regionais. E esse caminhão é exclusivo para combate a incêndio e prevenção de incêndio aeronáutico dentro do âmbito de um aeroporto. Ele pode ser dentro do plano de emergência do aeroporto, consta uma área que vai de 2 até 8 quilômetros para a atuação desse caminhão em caso de acidente aeronáutico. Como Paracatu, se a gente for colocar um raio de 8 quilômetros, vai pegar a cidade inteira e a gente não consegue atender tanto. Lógico que se tiver alguma outra coisa, claro que nós vamos atuar. Porém, esse caminhão a gente recebeu exclusivo para combate a incêndio, porém, em uma eventualidade, a gente pode estar atuando junto com o bombeiro que está chegando no município. O comandante do Corpo de Bombeiros de Paracatu, Tenente Humberto, também acompanhou a chegada do novo caminhão ao aeroporto municipal. A expectativa é de que se firme um convênio entre o município e o Corpo de Bombeiros Militar para que os bombeiros possam estar à frente da Brigada de Incêndio do Aeroporto Municipal, que agora passa a contar com dois caminhões de combate a incêndio. Na realidade, o caminhão vai servir como apoio aqui dentro das instalações do aeroporto. Ele é um caminhão para a área de combate a incêndio em aeronave. A base de atuação dele é a espuma por incêndio, no caso, querosene de aviação, no caso da aeronave. O aeroporto municipal está passando por uma série de melhorias para ficar apto a receber voos comerciais regulares. A primeira fase de melhoria de infraestrutura do aeroporto já foi concluída. Os recursos foram da Prefeitura de Paracatu, que contou com a ajuda de alguns parceiros. A segunda etapa será realizada através de recursos que serão repassados pelo governo federal, na ordem de R$ 33,6 milhões. Isso daí deixa a gente muito mais fortalecido, muito mais confiante, porque temos também do governo federal um investimento no nosso aeroporto, no montante de R$ 33,6 milhões para investimento no aeroporto. Então, quando você é um caminhão que estava previsto para ser entregue daqui a seis meses, e já esse caminhão antecipado aqui para Paracatu, a gente fica muito mais confiante neste investimento. Então, fortalece aí o nosso município na questão de ter o corpo de bombeiros em Paracatu, e também o funcionamento do aeroporto.